Antifona 2 para o dia 20 de dezembro, Oclavis David. Antifona 2 para o dia 20 de dezembro, Oclavis David. Antifona 2 para o dia 20 de dezembro, Oclavis David. Essa antifona, a melodia é conforme as outras, mas ela demanda um pouquinho mais de atenção, porque ela tem mais letra. O clave de David, que fecha e ninguém abre. Então, Oclavis David. Oclavis David. Oclavis David. Novamente. Oclavis David. Oclavis David. Vomus, quia perit, ate et nemo claudit? Quia peris, et nemo claudit, claudis. Et nemo aperit? Claudis, claudis, et nemo aperit? Novamente. Claudis, et nemo aperit? Veni, veni, et educ vinctum. Et, educ vinctum. Educ vinctum. Educ vinctum. De domo carceris. De domo carceris. Vamos daquela parte, Claudis, até domus, mais devagar. Claudis, et nemo aperit? Veni, et educ vinctum. De domo carceris. Sedentem in tenebris. Sedentem in tenebris. Sedentem in tenebris. Demora mais a nota. Então, vou tocar a parte e depois canto. De domo carceris. 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 Claudis, et nemo aperit? De domo carceris. 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 Se você trabalhou e escutou as antífanas dia 17, 18 e 19, quando chegou no dia 20, apesar da dificuldade da letra, vai ficar bem mais tranquilo, porque já tem grande parte da melodia no ouvido.